Música 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 Mas eu vou trocar de posição Meta um pause, por favor ALÓ Foda-se Foda-se, pá, quem aqui é o otário, pá Foda-se, oiçam-me, oiçam-me Todos os quatro Jogos de merda, pá Ah, mas na sério, pensei que ele tinha passado Diz onde, pá Oda-se sempre a puta Da conversa de merda, pá Foda-se Todos os dias a mesma merda, stripa Morres? Onde? Logo, mas tu vejo onde é que ele está a correr Foda-se, puto Quando morres, preocupa-te logo em dar info, pá Foda-se com o caralho Todos os dias a mesma merda, pá Bom enterro Obrigado pelo dirigente do euro João Menezes mágico, és lenda, velho Foda-se, pá, foi lindo aqui o papo e desculpa lá, caralho Assim vale a pena estar a trabalhar para o meu mate, caralho Hã? Foda-se É que comemos os gás de cebolada, mano Desculpem lá, de cebolada A sair pop, a ganhar pop, a picar pop A trabalhar no B Vai para o caralho, meu Foda-se, é que carregámos as rondas todas, mano Eu acho que Há uma ronda com o impacto do gás do Do gás do Ivy Que ele faz uma frag importante Puta Puta Cuidado outro treino Mas está a 10, um deles está a 10 Atenção Ah, era esse Um dos gás Dois BS Um dos gás Um dos gás Um dos gás cheio do gate a ir smokear a esquerda do... Mas quem é que está a smokear só a Conectar, caralho? Não gosto de fome, mas o Pico está lá, não? Ganha a puta do Conectar, pá! Eu disse para ganhares o Conectar, e eu não disse para smokeares essa merda, pá! Essa merda vai meter três gás no B, que é para onde eu quero ir, pá! Foda-se, pá! Metam as putas das smokes quando eu disser, pá! Entrou meio. Venha, 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 venha. Isso é. Você viu, mano? É. Nada. Deixar a smoke... Branco. Vem, vem. Vão entrar a B. Olha, olha, o que é isto, pá? Uns cadas. O que é isto? O que é isto? Mano, eu acabei de morrer com três hits de deagle de um gajo a correr de um lado para o outro, pô! Pá, eu não posso dizer nada ao Axbot, percebes? É só a segunda vez que ele está a jogar aqui, ele é muito miúdo. Não? Nós ainda não o começámos a trabalhar, não? Mas... Ele falou comigo nos Friends da outra vez e... Epá, eu não curti o que ele disse. Porque o gajo interrompe uma data de jogos e virou-se para mim e diz... Aí, Zor, foi fixe, curti bem jogar. A ver se chamas mais e o caralho. Pá, e a minha resposta foi... Epá, tudo bem, mas enxerga-te. É que enterras os jogos todos, tens de ter paciência. Ah. Ah, foi fixe, Zor, foi fixe. E para aí, tipo... Para ver se alguém me dá carry e o caralho. Só a enterrar jogos, nem de costas, nem o caralho. Sempre que me atacam no sítio onde eu estou a defender é sempre entre xecas e o caralho. A atacar, metem-me em posições a proteger-me para estar acendo HP quando já sabem onde é que estão os mates todos. Para matar gajo de costas e o caralho. Não consegue flanquear o longo uma única vez. Não consegue libertar-se e ver o posto das escadas uma vez. Toda a gente já sabia que estavam escadas. Desculpem lá, naquela ronda, nós já tínhamos dito escadas... Eco, eco, eco. Faz só um eco. Sim, é óbvio, não é? É treino. Depois deste T-Side, o teu crash também não ajudou. Mas o meu suporte de ser um ganho da marreta, mano... Uma puta de uma múmia, também não é fodido. Dentro, rush. Foda-se, mano. Nem o CS female é assim, caralho. Puta que pa... Cuidado com as escadas, laranja! Foda-se, matos de costas, caralho! Meu, foda-se, para quieto no long! E mata-os de costas, caralho! Eles têm que saltar para nos vir matar. Deixa-os saltar e mata-os de costas, pá! De costas, caralho! Eu disse-te! Toda a gente sabia que eles estavam escadas desde o início da ronda, caralho! Porra, mano! Que é difícil matar-ga-os de costas, Axe! Lacha a stripa, f... Eu vou entrar em perifério para os vasos. O que é que eles estão? Ct lá... Mano, oh stripa! Mano, stripa! Tu acordaste agora? Tu viste como é que tu estás a comunicar? Ct lá ao fundo... Mano! Eu é que tenho 37 anos, pá! Mano, tu... Puto! Mano, vai ao YouTube, oh stripa! Vai ao YouTube, ok? E procura... Faz-me uma procura, certo? Procura por CS female com comes! Nem as gajas falam como tu estás a falar, pá! Não morras depois do tempo, make! Pega na bomba! Pronto, GG! Já fizeste merda, pá! Tu foda-se com o caralho! Tanto aim e tão burro! Foda-se! Pega na bomba! Planta! E suicida-te! Bom... Bons tiros! Ok? Vais ter que jogar casa nesta roda! Linda! Pai, tem que ser tudo para o Ed, pá! Closso! Cadas! Mais um, Zor! O que eu gosto mais de ver é o Boa Morales! Boa Morales é o mais fixe! Aquele gajo que eu vejo assim, pá! Este gajo tem jeito de streamar esta merda! Mas odeio ver aquilo! Não consigo ver! Não consigo por causa do conteúdo! Não é por causa do streamer! O MoveMind também é... Não! Mas não tenho que é! Só tenho dinheiro para molas! Olha, Runa! Usa o cérebro, ok? Nunca fortaleças o sítio que eu estou a defender, ok? Quando tens dois marretas na puta da primeira, certo? Por isso... Tipo... Preocupa-te é com o teu lado! Tens um AWP... Vai fazer entries! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Nada, man! Não saiu nada! Alguém em força! B! Vou rodar! Hummm... Três da Sour! A correr! Nice! Porta! 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 Nice try! É fudido! É fudido! É fudido! Perdi muita vidazinha! Ruxembeiro! Ruxembeiro! Ok? Do GTA RP! Foda-se! Era só o que me faltava! O que é que fizeste? Boa Morales! És um mecânico! Boa, mano! Espetacular! Bem interessante! Grande a história do mecânico! Ah! Agora és um gangster! Fizeste um gangster! Epá! Foi brutal, mano! Foi brutal! Foi brutal, ó! Boa Morales! Como é que é? Como é que era? Aí, opá! Pai, atrás! Ah, mãe! Foda-se, mano! Estás a olhar para onde, mano? Estás a olhar para onde, complexo? Estás a olhar para onde, mano? Estás a olhar para onde? Para o meu cu! Estás a olhar para o meu cu, caralho! Não estava a olhar para o meu? O gaj é que me botou. Foda-se! Estavas a olhar para o meu, caralho! Eco! Três escadas! Puxa logo! Puxa logo! WTF, ô putatão! Oh, então! Oh, man! Oh, Axbot! Oh, man! Então! Não! Meu! O que é que tu estás a fazer, caralho? Como é que tu consegues morrer a larcar na puta do ma... No long! Meu WTF! J05 Boas, Zor... Zorca! Ou Zorja! Acompanho há um ano, já jogo-se esse há um ano e meio, há três meses. Há ano e meio, há três meses. Mas perdi três horas da minha vida a ver os teus vídeos. Nunca sei quando dar é que nem força neste ano e meio. Ainda não consegui chegar a Silver 2. Não jogo um caralho. Bande abraço para o Rocha. Bande um grande abraço para o Rocha. Jota! Foda-se! Mete vírgulas nessa merda que é imperceptível o que estás a dizer, caralho! Quase! Ok? Obrigado pela orelha no ar! Hehehehehehe. MÁSIDES ERF Tchendo!